Diga não Estava eu em casa tranquilo e sossegado Quando vi uma notícia fiquei apavorado Não quis acreditar naquilo que eu via Como pode até hoje aquela covardia Porte e prisão estava tudo acontecendo É do aparte que eu estou dizendo É pancadaria e humilhação Como pode uma pessoa viver nessa meu irmão? Aí estão vocês curtindo essa festa Escutando o meu rap mas não se manifestam Bem se eu sou você naquele sermão Discriminado e humilhado com senha de abolição Todo nego merece um pouco de respeito Então eu protesto e tenho todo direito Eu digo não apartado, eu digo não racismo E quero que você diga não comigo Eu digo não apartado, eu digo não racismo E quero que você diga não comigo Sendo, 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 sendo Humilhado, humilhado, humilhado Estava eu em casa tranquilo e sossegado Quando vi uma notícia fiquei apavorado Não quis acreditar naquilo que eu via Como pode até hoje aquela covardia Morte e prisão estava tudo acontecendo É do apartado que eu estou dizendo É pancadaria e humilhação Como pode uma pessoa viver nessa meu irmão? Aí estão vocês curtindo essa festa Escutando o meu rap mas não se manifestam Bem se eu sou você naquele sermão Discriminado e humilhado com senha de abolição Ao invés do apartado, aperte a mão do negro O ser humano tem todo direito Então junte sua força com inspiração E com The Brother Happy detonando no refrão Eu digo não apartado, eu digo não racismo E quero que você diga não comigo Mandela está solto para acabar Com a situação naquele lugar Todo negro merece consideração Não seja humilhado nunca meu irmão Se você não sabe eu vou te lembrar Deus também é negro e quem pode negar? Mas o sim dia vai ter que acabar Pule enquanto eu canto rap para protetar Já dei o meu recado agora vou me mandar É no apartado que você vai pensar Eu já dei o meu recado agora vou me mandar É na África do Sul que vocês vão pensar Todo negro merece consideração Não seja humilhado nunca meu irmão Eu digo não apartado, eu digo não racismo E quero que você diga não comigo Eu digo não apartado, eu digo não racismo E quero que você diga não comigo Eu digo não apartado, eu digo não apartado, eu digo não racismo Eu digo não apartado, eu digo não racismo